Na sessão do Tribunal de Júri, hoje, né, mais uma sessão aí, reabrindo os trabalhos da sessão de júri, houve lá, inclusive, uma homenagem a Francileno Góes, você vai ter a oportunidade de ver no programa Ronda Policial de hoje, mas na sessão do Tribunal de Júri, um homem é acusado de matar outro a tesouradas, né, esse crime chocou. A população em 2018, nós vamos, nossa equipe esteve lá e acompanhou os detalhes dessa matéria e desse julgamento que está rolando e você vai acompanhar o veredito no Ronda às seis e quarenta. Nesta quarta-feira, aqui no plenário do Fórum Desembargador Silveira Martins, ocorre mais um tribunal de júri popular. Na audiência aqui, na pauta, presidida pelo juiz doutor Vagnos Kelly, o acusado Ronivon Antônio da Silva, conhecido como Nonô Carroceiro, está sendo julgado. No conselho, há sete jurados, membros da sociedade, que vão decidir ao final do julgamento pela pena do acusado Ronivon Antônio da Silva, se ele será condenado ou absorvido. A tese da defesa é de que o acusado foi provocado pela vítima e a defesa tenta derrubar as qualificadoras. Já a acusação vai lutar para manter as qualificadoras de motivos torpe e também sem chance de defesa para a vítima e apelar para a condenação hoje aqui no tribunal de júri. Nesse momento, advogados de defesa do acusado estão trabalhando na causa e ouvindo também testemunhas perante o juiz e também perante o conselho de jurados. O réu foi denunciado pela prática do crime duplamente qualificado, num primeiro momento. Nós já sabemos que haverá testemunhas para serem ouvidas em plenário, porque o julgamento anterior foi cancelado por um problema de áudio. Então a gente vai precisar reavaliar a extensão da acusação após a oitiva dessas novas testemunhas. Ao que Dudo indica, haverá, se manterá o juízo de acusar, não sei a extensão das qualificadoras. Eu vou preferir fazer essa análise para poder fazer a justiça, ter critério. Então eu prefiro ouvir essas testemunhas que são importantes. Eu não tive acesso a esse conteúdo, justamente por esse problema que teve no áudio. Mas se for confirmado que está na denúncia, será a acusação pelo homicídio duplamente qualificado. Por que está na denúncia do Ministério Público? Bom, o fato ocorreu em 10 de outubro de 2018, e ao que tudo indica, uma briga de vizinhos, um desacerto de vizinhos, e aí o réu, o Ronivon, ele munido de uma tesoura de podar, de cortar grama, ele desfere cutiladas nas costas da vítima, que atingem o seu pulmão e o levam a óbito. E há nos autos vídeo desse momento. Ele perseguindo a vítima, munido desse instrumento, e aplicando o golpe nas costas, que vai, atravessa toda a pele, adentra no corpo e atinge os pulmões. E aí leva a vítima a óbito. Hoje a defesa vai sustentar a tese do homicídio privilegiado, no plenário do julho. A retirada das duas qualificadoras e a diminuição de pena constante no privilégio. O que é o homicídio privilegiado, para quem está em casa entender? Existem três hipóteses de homicídio privilegiado, por um relevante valor social, por um relevante valor moral, e no caso de hoje, é quando há a injusta provocação da vítima e a pessoa age mediante violenta emoção. Você vê esse caso que aconteceu em outubro do ano 2018, em qual teve os golpes de tesourão? A tese da defesa a ser sustentada é essa hoje, de que a vítima agiu de um modo exaltado e acabou levando os ânimos e acabou que o acusado acabou cometendo o crime, que não deixa de ser um crime, é só uma diminuição de pena do crime doloso do homicídio. Não é um privilégio que ele vai ter. É uma condição que diminui um pouco a pena, se for aceita pelo conselho de sentença. Se essa tese for aceita, então, quanto tempo de redução da pena? É, varia, né? Enfim, ela pode ser... Na verdade, geralmente, o magistrado aplica um sexto da pena, pode ser até um terço, certo?